Bom dia, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para deixar um alerta a todos e quem puder compartilhar sobre o novo golpe que está sendo aplicado aí, principalmente no público idoso, aposentado. Ontem, o meu pai recebeu um pacote que se dizia ser do Mercado Livre. Ele recebeu, estava no nome dele, endereço dele e todos os dados dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele perguntou se era eu que tinha mandado. Eu falei, não, não pedi nada, mas e outra, pai, está no seu nome. Daí ele falou assim, não, mas eu não pedi nada, eu nem tenho o aplicativo do Mercado Livre, eu não sei nem comprar, meu pai não sabe comprar nada pela internet, o celular dele é só para receber ligação. Daí ele falou assim, está muito estranho, mas como assim? O cara chegou, entregou um pacote para você. Daí ele entregou, estava no meu nome, conferiu meus dados, ele só pediu para eu tirar uma selfie. Eu falei, pai do céu, ele deve ter feito o seu reconhecimento facial. O Mercado Livre não pede reconhecimento facial, não pede selfie, não pede nada e nenhum tipo de entrega, gente. Hoje eu procurei saber, não é só o Mercado Livre. Já teve entrega de boticário, um monte de entregas pedindo esse tipo de reconhecimento facial. Gente, não caiam, é golpe. Hoje o reconhecimento facial, ele substitui a assinatura em papel. Então, eles utilizaram esse reconhecimento facial do meu pai para levantar um empréstimo consignado, porque ele é aposentado. Quando ele me contou isso, eu na hora já catei o telefone, liguei onde ele tinha a conta, liguei no banco onde ele recebe o benefício, bloqueei tudo. E hoje pela manhã a gente foi até essa agência que ele recebe benefício e eles realmente tentaram fazer um empréstimo no nome dele. Ele só não conseguiu porque o INSS ainda não tinha liberado o dinheiro. Então, gente, quem puder compartilhar esse vídeo para poder alcançar o maior número de pessoas, para dar consciência, principalmente o público-alvo, que eu acredito eu que seja esse público mais idoso, que não tem essa afinidade com a tecnologia, vai poder ajudar muita gente a não cair no golpe. Porque lá na agência, a gerente disse que hoje era o terceiro que já tinha caído. Fui na Caixa também, que ele tem conta lá. A gerente da Caixa falou também que essa semana já foi muita gente lá que tinha caído nesse golpe. Então, quem puder compartilhar, porque eu não sabia. Se eu soubesse, eu já teria passado essa informação para ele. Ele é muito inocente. Não tem afinidade nenhuma com tecnologia. Não sabe nada. Ele colocou, o rapaz chegou de moto. Não tirou nem o capacete, gente. Não tirou nem o capacete. Por quê? Muito estranho. Vamos compartilhar esse vídeo aí, para quem atinge um número grande de pessoas. Avisem seus pais, seus avós, seus tios. Quem puder avisar. Para menos pessoas serem atingidas. Obrigada.